Fala galera, aqui é o Abut, seja bem-vindo a I'm a Fish, eu sou um peixe, esse joguinho madeirão das aventuras desse peixinho aqui, que fica preso no aquário e do resto vocês vão ver, deixa o like, se inscreva no canal, bora dar um play e bora jogar. O que é isso? Beleza, o peixinho tava dormindo, acordou, olha o tamanho do zoião dele, tá, ele tá dentro de um aquário. Pet Shop, vira a porta, entrou uma menina, será que ela vai gostar do peixinho? Eita, comprou ele, tá alimentando ele, olha, ela já comprou ele no Pet Shop, tá alimentando, ele tá olhando a comida, olhando pra fora, vendo a cidade, mas ele queria mesmo estar no mar, né? Não cara, não faz isso, não cara, você vai... não cara, você vai cair, você morre se você sair da água. Se você sair da água, você morre, cara, cuidado. Beleza. E começou o jogo, velho. Mano. Tá bom. Olha só, mano. Eu consigo andar com aquário. Nunca vi isso. Cuidado, vai cair. Mano, será que se eu cair, eu perco o jogo? Não vou cair agora, só mais pra frente pra gente testar. Mas pelo jeito, pelo jeito que tá o jogo, se eu cair, eu perco. Que isso? Não, vou cair. Morri. Ah, tá pra continuar? Ih, mas não dá não, velho. Morri. Beleza, bora conversar de novo. Então, a gente já descobriu que se cair, quebrar o aquário, a gente perde. Tem como pular, cara? Ih, rapaz, tem outro amiguinho ali. Ih, rapaz, onde que eu tô? Caraca, mas que difícil, hein? Beleza, vamos vindo por aqui, não cai. Mano, como que eu faço pra pegar aquele outro peixinho? Morri. Não quebrou. Que sorte, velho. E agora, onde que eu vou? Olha, um super aquário. Eu queria entrar nesse aquário ali. Cara, o que que eu faço? Qual será que é o objetivo, velho? Será que eu tenho que sair? Não, não vai bater, vai quebrar. Mano, será que se eu vir aqui na porta, eu vou sair e vou pra cidade? Não, não é bem assim, né, cara? Que que eu tenho... Ah, pra lá, pra lá, ó, tá aberta a porta. Vamos andando pela... Imagina você chega na tua casa, o teu peixe tá andando com o aquário pela casa, velho? Ó, e o gráfico do jogo é bem bonito, cara. Que gráfico lindo. Beleza, tô saindo pra rua. Não, não, caiu, morreu. Não cai, velho. Ó, tá vendo ali, ó, aquela concha? Por ali que eu tenho que ir. Não, ui! Vai logo, cara. Olha isso. Não pode, não pode, não pode, não pode. Vai quebrar. Uia, quase que quebrou, velho. Tá, eu acho que aqui são os checkpoints, né? Então, vamos pegar os checkpoints. Boa demais. E agora? Mano, que joguinho divertido. Já consegui fugir da minha casa. E tô andando pela cidade com o meu peixinho, cara. Olha isso daqui. Dá pra fazer alguma coisa? Olha, dá pra subir. Olha, ia afundar. Eu não sabia disso. Beleza. Cuidado. Cuidado, velho. Cuidado. Nossa, vou cair. Não, caí e perdi. Caí e perdi. Ah, não, cara. Que dó do peixinho. Beleza, vamos voltar. Mano, eu tô achando que o objetivo desse jogo é a gente chegar no mar. Porque olha o mar. O mar tá bem ali na frente. E eu tô achando que o objetivo do jogo é a gente chegar no mar. Ih, vou perder. Será que eu não vou conseguir passar dessa parte? Vamos tentar ir mais rápido. Ó, vamos tentar ir em linha reta. Ô, carro passando. Foi, agora deu. Mano, mas se for chegar no mar o objetivo, já tá acabando. Espero que não acabe o jogo. Nossa, vou passar aqui? Passou, boa. Cheguei no checkpoint. Beleza. Mano, tinha que dar pra pegar itens, as coisas, né? E agora, velho? Não. Ah, ferrou. Não, vou perder. Consegui! Era isso mesmo. Mano, que sorte. Mas eu já tô chegando no mar? Ó, não posso cair. Eu já tô chegando no mar, cara. Será que a aventura vai continuar no mar? Que legal. Ih, não cai, não cai. Ah, caí. Caí. Sorte que eu cheguei no checkpoint. Calma aí, bora voltar o meu peixinho. Beleza. Aonde que eu vou, cara? Eu acho que tem que vir por aqui, ó. Galera, parece fácil, mas não é fácil controlar esse peixinho desse aquário aqui. Ali, ó. Achei. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca, velho. É muito difícil. Pensa num aquário difícil de controlar, velho. Foi, consegui. Boa, velho. Nossa, eu devorrei. Olha, tem a calha. Será que vai dar? Nossa. Foi, foi. Devagar, devagar. Ferrou. Consegui. Calma aí, velho. Ó, não quebrou, mano. Que aquário resistente, hein. Olha, mano, tô... Olha o mar. Tô chegando do ladinho do mar. Imagina a emoção que esse peixinho tá, hein. Nossa, velho. Olha o checkpoint lá. Cara, e agora, velho? Deixa eu olhar. E agora, cara? Já sei, eu vou vir por aqui, ó. Mano, magia. Olha, tô com a visão dele. Imagina a felicidade do peixinho vendo que ele tá próximo ao mar, cara. Calma aí. Ó, vou cair bem aqui, hein. Não, cuidado, cara. Cuidado. Vamos com calma. Ó, galera. Antes disso, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E comente a nossa palavra secreta. Cometinho embaixo nos comentários. Peixinho. Peixinho é a nossa palavra secreta. Foi lá, cara. Bora de volta ao mar, velho. Foi, foi, foi. Consegui. Checkpoint. Vai acontecer, vai acontecer. Espero que não quebre. Não pode quebrar. Vou cair em cima das folhas, né. Das plantinhas. Cara, e agora? Cara, eu acho que é aqui, hein. Não era. Ih, ferrou. Não quebrou. Rápido, rápido. Ô, cigarro. Socorro. Cara, por onde será que vai? Eu quero ir por aqui, ó. Vamos por aqui. Ou será que era só cair ali no mar? Mas vamos por aqui e chegar lá no fundão do mar. Olha as pessoas, velho. Ninguém tá vendo um peixe andando com o teu aquário? Ah, não é aqui não, hein. Ah, não é aqui não. Então tem que cair aqui mesmo. Bora cair no mar. Caraca. Missão completa em 9 minutos e 35 segundos. Bora continuar. Então cheguei no mar. E agora? Ah, não acredito. Vamos pegar. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito. Será que alguém vai pegar eu? Ah, não, velho. Como assim? Que azar. Mano, que azar. É, acabou? Eu acho que acabou, cara. Porque essa é uma versão demo. Uma versão demonstrativa. Então, pelo jeito, só tem a primeira fase. E quando sair a versão completa, vai lançar o jogo todo, cara. E vai continuar com aquele menininho, com aquela menina, pegando o peixinho e levando pra outra casa. E daí, cara. Daí começa a aventura tudo de novo, velho. Daí esse peixinho vai ter que voltar de novo pro mar. Eu acho que ele vai ser pego de novo. Até ele conseguir ir pro mar e sobreviver no mar com seus amiguinhos. Vamos só ver se vai começar tudo de novo. Mano, essa parte que ele percebe que tem como andar é muito engraçado, velho. Olha que espertão. Ele pensou assim, ó. Vou pro mar. Vou andando até o mar. Galera, I am a fish. O jogo é esse. Tá na versão demonstrativa ainda. Se vocês deixarem muito like no vídeo e muitos comentários, eu vou comprar a versão completa e jogar com vocês assim que sair. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!